Olá amigo do Ressaca Fórmula 1 ou Ressaca Motor, eu ainda não acostumei muito com o nome, né? Se você não viu o motivo da mudança de nome eu expliquei nos dois últimos vídeos, devo explicar em mais um aí durante o final de semana pra todo mundo ver. Mas enfim, vamos para o Grande Prêmio da Holanda, a Fórmula 1 voltando das férias, muita expectativa em cima do Grande Prêmio da Holanda, vamos falar sobre os treinos livres e eu quero começar como de praxe com as atualizações das equipes. Então aqui estão as atualizações começando pela Red Bull. que tem uma nova tampa do motor, uma atualização no Halo e também no espelho. A da tampa do motor é falada como sendo pra refrigeração, enquanto Halo e espelhos pra performance. São atualizações que podem ser consideradas menores, vamos ver se o impacto será grande, lembrando que a Red Bull vai estar também fazendo um downgrade, ela vai fazer um retrocesso no spec do carro pra esse Grande Prêmio da Holanda, porque viram que as atualizações não deram certo, assista ao vídeo de ontem pra entender mais detalhes. Já a McLaren tem bastante coisa nova, duto dianteiro, suspensão dianteira, assoalho, duto traseiro, asa traseira e asa de feixe. Muita coisa nova e é aquele negócio. A McLaren tem sido a melhor equipe em termos de atualização do carro desde o ano passado, então se essa atualização funcionar, olha, a McLaren pode vir com tudo, viu? Vamos ficar de olho na McLaren, só que tem tido um ponto curioso, né, nas atualizações das equipes, em algum momento elas começam a dar errado. Foi assim com a Ferrari, tem sido assim com a Red Bull, a Aston Martin, enfim, várias equipes começam a ter problemas de atualização, lá do meio do pelotão também, a Alpine, a última dela também não deu tão certo. Vamos ver o que acontece com a McLaren, mas é bastante coisa. A Alpine, suspensão dianteira e duto traseiro, a Williams também com pacote grande, assoalho, difusor, side pod, tampa do motor e a entrada de ar central, aquela que fica em cima do piloto também vai ter modificação para performance, tá? Não é só para refrigeração, é para performance também. A Vicarb, a Visa Cash App tem uma atualização de duto traseiro, enquanto a Haas tem atualização de asa dianteira, bico do carro, suspensão dianteira e duto dianteiro, muita coisa ali na parte frontal do carro, a Haas para esse grande prêmio. Essas são as seis equipes com atualizações declaradas para o grande prêmio da Holanda, vamos ver quem vai ter o melhor desempenho, quem vai conseguir extrair um pouquinho mais nessa volta das férias. Também não posso deixar de comentar que nós temos aí novidade no mercado de pilotos, na verdade a confirmação do óbvio, né? Jack Durham vai sim ser piloto da Alpine em 2025, vai fazer dupla com o Pierre Gasly, é uma coisa que a gente já estava esperando, né? Já comentamos aqui no canal há algum tempo, então está confirmado mais um novato para a categoria. Se não tivemos mudanças para 2024, em 2025 o grid ficou bem animado, várias mudanças, e teremos aí pelo menos três pilotos fazendo estreia na categoria, em temporada completa pelo menos, né? Podendo ser quatro. Nós já temos o Berman, que vai fazer sua primeira temporada completa, e o Durham, que vai estrear também na categoria confirmados. Nós temos o Antonelli muito próximo de ser confirmado pela Mercedes para o próximo ano, e também provavelmente o Lawson deve fazer a sua estreia na categoria, na temporada toda no caso, né? Ele já fez uma corrida, o Lawson, que foi praticamente confirmado, ou foi confirmado, né? Pelo Rio Multimarco para o ano que vem. Então o grid ficou bem animado nesses últimos dias. Vamos então para os dados dos treinos livres, treinos livres se tiveram erros de pilotos, o que é normal, estão voltando de férias, testando peças novas, teve treino na chuva, treino no seco. Vamos para os principais dados, que é o que nós gostamos de fazer aqui, né? Ver esses dados para entender o que está acontecendo, ver como é que o final de semana está se desenhando. Então vendo aqui o primeiro dado do F1 Big Data, você confere no Twitter, a fonte. No segundo treino livre, há informação de velocidade máxima. Por que que isso aqui é importante? Você tem uma pista que é curtinha, muitas curvas, um pouquinho, digamos, tem as suas travadinhas, mas também exigem dar um force alto para curvas de média e alta velocidade. Então a velocidade máxima mostra como está o acerto de cada carro. Por exemplo, você tem ali um Magnussen, Bottas, Hamilton, Russell com velocidades elevadas, só que Hamilton e Russell tendem a andar muito mais à frente do que Bottas e Magnussen. Então o carro da Mercedes está mais equilibrado para situações de baixa, média e alta velocidade do que um carro do Bottas e Magnussen, por exemplo, que devem conseguir bons resultados na reta principal, só que no miolo do circuito já não deve andar tão bem. Já a Sargent e Albon têm as velocidades máximas piores, só que isso não necessariamente significa que o carro da Williams está voando no trecho mais sinuoso. Pode estar até bem para o padrão meio de pelotão, mas claro que não é a coisa mais absurda do mundo. Você vai ver que Ferrari, Red Bull, Mercedes são carros mais equilibrados, enquanto a McLaren é que fica ali do meio mais para baixo na média de velocidade. Claro, 326 comparado aos 327 da Red Bull não é uma diferença grande, é basicamente a mesma coisa, um empate técnico ali. Só que no gráfico a gente vê que existe essa diferença de velocidade máxima e de acerto. O equilíbrio é sempre bem-vindo numa pista como o Zandvoar, mas você precisa ter downforce, você precisa ter pressão aerodinâmica para poder lidar com as curvas de média e alta velocidade. Agora vamos dar uma olhada numa breve simulação de classificação. Não tem ainda aquele gráfico que eu trago para vocês do Fórmula Uno, bem legal, mas pela tabela final aqui de tempos do segundo treino livre, nós temos uma noção do que é a simulação de classificação. Então você teria Mercedes-McLaren, Mercedes-McLaren, com a primeira Red Bull aparecendo em quinto. Lembrando a vocês, não sabemos necessariamente combustível ou acerto, então esses dados eles são indicativos, eles não são conclusivos. Gosto muito de falar isso para vocês, tanto em pré-temporada quanto em treinos livres. Nós temos um esboço do que pode vir a ser o final de semana. Ainda tem mais um treino livre em que as coisas podem mudar. Nós vimos isso acontecendo com a Mercedes, por exemplo, recentemente na sexta o carro estava ruim e no sábado virou outra coisa com outro acerto. Então hoje, sexta-feira, nós temos um cenário de Mercedes-McLaren muito fortes para um eventual qualifying, com destaque para Russell e Piastri muito próximos. Só que a brincadeira mesmo é no ritmo de corrida, é onde está o assunto principal. Você confere o seguinte, você vê os tempos em vermelhinho dos pneus macios, amarelo, médios e brancos os pneus duros, e quanto mais escuro está o pneu, é mais desgastado, ok? Então você consegue ter uma ideia da consistência dos pilotos barra pneus também, né? Durante os long runs. Aqui é dado de long run do segundo treino livre. Fazendo um pequeno parênteses para o pessoal que às vezes está chegando agora na Fórmula 1, a gente pega os dados do segundo treino livre, porque o horário dele é mais próximo ao da corrida e as equipes tendem então a fazer simulações no segundo treino livre, ok? E também tem o agravante de que no primeiro treino livre estava chovendo, então a pista não estava numa condição muito boa. Você vê que com os pneus macios, o Verstappen foi o que teve o melhor long run, com 15.434, depois o Russell com 15.600. Piastri vem com 16.1 e Alonso com 16.5, então no long run de macio, Verstappen liderando. No long run de médio, que é o pneu mais utilizado geralmente, você tem o Norris liderando, com o Hamilton vindo atrás, o Norris metendo aí quase meio segundo de diferença no long run para o Hamilton. Leclerc vindo logo atrás do Hamilton e o Pérez um pouco mais atrás do Leclerc. Verstappen não está se enquadrando aqui de pneus médios. Os pneus duros foram pouco utilizados, mas você tem o Albon liderando esse long run com quase meio segundo para o Tsunoda e depois vindo aí contra o Gasly também, uma diferença boa. Então esse é o cenário que nós temos de long run. No macio você tem o Verstappen andando muito bem e no médio o Norris já está andando muito bem. A diferença do Norris para os demais com os médios é grande, ok? É uma diferença grande, enquanto o Verstappen tem uma diferença razoável também nos macios. O que mostra que a Red Bull talvez não tenha o melhor carro para um qualifying, mas na corrida deve brigar. Na corrida ela deve chegar ali para conseguir alguma coisa. Então vamos ficar de olho nessa Red Bull, porque é comum a Red Bull ter um carro melhor para a corrida. Amanhã nós temos o qualifying, tem o vídeo de horários, expectativas aqui no canal, dê uma olhada. E claro, eu te convido a entrar nos nossos parceiros. Tem a Paddock BR com as melhores camisetas da Fórmula 1, você encontra de todas as equipes e pilotos, tem moletom, tem também polo, 100% algodão, não encolhe, tem o cupom RessacaF1, RessacaMotor ou também só Ressaca para você ter desconto e frete grátis. E tem a Instant Gaming com os melhores jogos e gift cards para vocês também, não percam essa oportunidade, o link está aí na descrição, além de links da Amazon. Então eu quero saber a opinião de vocês, a expectativa de vocês para esse grande prêmio da Holanda, diz aí nos comentários, um grande abraço, valeu e falou!